Olá meus amigos GT1Lives, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e atendendo a pedidos vamos fazer um comparativo levando em consideração o uso nesses dias né e também falar um pouquinho do Android contido neles, o Android One, no caso Android One da Motorola, presente no Motorola One e o Android Moto presente no Moto G6. Mas antes de continuar pessoal, vou pedir para vocês encarecidamente que deixem um like aí e nos ajude a continuar com esse trabalho, que é voluntário e independente pessoal, nós queremos melhorar e continuar para vocês, tá ok? Bom pessoal, o Motorola One tem o sensor digital na traseira, que eu achei bem responsivo, não tive problemas com ele Já o Moto G6 tem o sensor digital na frontal Também é muito bom, mas eu gostava quando ele era maior, eu acho que esse botãozinho muito pequenininho dificultou um pouco aqui a leitura é uma área de interseção, de interação menor né pessoal, do que os sensores digitais que nós estamos acostumados Mas tá bom Em relação a tela pessoal, que vocês me perguntaram muito também se eu vi diferença na utilização Dá para ver diferença em relação a tela? Dá Essa aqui é HD, essa aqui é Full HD, no Moto G6 é Full HD Ela é um pouquinho mais vívida, tem um pouquinho mais de contraste Aliás, eu prefiro uma tela HD que dê mais fluidez no uso né Que exija menos do processador De todo modo, dá para ver diferença até Essa aqui é um pouquinho mais amarela, tá pessoal? Um pouquinho, com as cores um pouquinho mais lavadas A do Motorola One Em relação aos recursos aqui do Android, o que eu vi diferença? Eu vim abrindo item por item, vendo o que tinha diferente E o Motorola One não tem itens a mais de diferença A não ser aqui em dispositivos conectados, que ele tem o NFC Você vai ter a opção aqui nos acessos rápidos Modo noturno, que você não tem aqui no Moto G6 Em relação ao aplicativo de câmera, que me perguntaram também São praticamente idênticos, tá? Você tem algumas diferenças, mas praticamente idênticos Os dois tem, por exemplo, a função aqui fotodinâmica né Que na verdade é aquela foto que tem um movimentozinho Como se fosse uma foto com vídeo É ela que os dois tem Os dois tem o Google Lens aqui Que lhe dá informação sobre pontos turísticos Ou objeto É um recurso da Google mesmo E aqui nos outros recursos de câmera Você vai ter os dois com o modo retrato Possibilidade de desfocar o fundo Os dois com cor e destaque Possibilidade de escolher uma cor Para realçar numa foto preto e branco Os dois vão ter o modo panorama Os dois vão ter o modo câmera lenta Os dois vão ter o modo timelapse Que é um vídeo mais acelerado Os dois vão ter a possibilidade de fazer Uma transmissão ao vivo Pelo YouTube aqui direto do aplicativo De câmera Motorola Mas só o Moto G6 vai ter Scanner de texto Efeito animado Efeito animado é aquele Recurso estilo Snapchat né Aqueles rostinhos, aquelas máscaras de rosto Scanner de texto é a possibilidade de você Poder digitar um texto que está numa foto, por exemplo E que mais? Você vai ter o recorte aqui no Moto G6 Que é um pré-recorte de uma foto que você vai editar Para mudar o fundo É isso que você vai ter no Moto G6 Que não tem no Motorola One O que mais pessoal? Aplicativo Moto Aplicativo Moto Do Motorola One Você tem no Moto Ações Os dois mais antigos gestos da Motorola O agite para iluminar Que é aquele que você agita e liga a lanterna E o gire para a câmera instantânea Que também a gente sempre mostra aqui Que é um que você gira e liga a câmera Você vai ter também o Moto Tela Simples aqui né Para você configurar as notificações Da tela de bloqueio Já no Moto G6 você vai ter muito mais recursos né pessoal Além do Tela Noturna Que não está lá nos Acessos Rápidos Você tem o Tela em Alerta Para a tela ficar ativada Quando você estiver olhando para ela Você vai ter um Moto Voz Que quase ninguém utiliza né Mas a versão Beta aqui tem Você vai ter o Moto Key Para você acessar todos os seus aplicativos De forma segura Pela sua digital O Moto Ações Você vai ter várias opções aqui Pegar o telefone E olhar para a tela para desbloquear Você fazer um Print Screen né Capturar a tela com três dedos Também agitar para iluminar né Para ligar a lanterna Também girar o celular rápido Para ligar a câmera Mas você pode reduzir a tela Né Para utilizar em apenas uma mão Aquele recurso que você fica com Uma tela aqui com um quarto né Posso até apertar aqui para vocês verem Mostrando reduzindo Você vai ter aqui Pegar para silenciar o toque também Para que ele vibre em vez de tocar Então você tem várias funções aqui No Moto G6 Que não vai ter no Motorola One Não podia ser diferente Né A promessa dele é de um Android Muito parecido com o que o Google entrega Para as empresas As empresas é que colocam uma interface Novas funções E também tem o Vire para modo não perturbe Então são várias opções aqui A mais que você tem no Moto G6 Outra função que o Moto G6 tem Que o Motorola One não tem É a possibilidade de mudar a cor de fundo Da gaveta de aplicativos Veja que aqui está transparente e aqui branco Para isso no Moto G6 você vem aqui em configurações E coloca em tema escuro O resto é tudo igual Sem novidades Ambos tem um aplicativo Dolby Audio Aí você pode personalizar Colocar para ouvir voz Jogos Já tem um menu aqui para definir Para você ouvir filme Mas você pode equalizar também manualmente É igualzinho Ambos tem rádio FM Então o que eu posso dizer para vocês pessoal É que Android Moto e Android One Moto São muito parecidos Deixe aí nos comentários as dúvidas Sugestões Que nós responderemos assim que possível Não esqueça de deixar o like Compartilhar esse vídeo Se inscrever Um grande abraço Meus amigos Fiquem com Deus E até mais